Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que está rolando uma treta entre Devil Novaes e Murilo Soares. Pra quem não sabe, Murilo Soares era o ex-representante de Devil Novaes em São Paulo, mas eu vou mostrar tudo isso pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley. Pois é rapaziada, recentemente eu trouxe aqui no canal em que Devil Novaes estava fazendo uma turnê em São Paulo e no Rio de Janeiro. Só que ele cancelou essa turnê, onde segundo ele, deixou um vídeo lá em seus stories falando que ele não ia trabalhar de graça e ele acabou que cancelou aí, cancelou não, acabou a parceria que ele estava fazendo com Murilo Soares, que era o seu representante em São Paulo. Só que eu venho acompanhando os stories de Devil Novaes e de Murilo Soares e constantemente aí eles vêm trocando aí algumas tretas entre os dois, algumas indiretas e agora Murilo Soares deixou lá em seus stories no Instagram algumas coisas que eu resolvi debater aqui com vocês no YouTube aqui pra vocês deixarem o seu comentário e você ficar sabendo de tudo. Mas eu vou falar aqui pra vocês tudo que está nos stories de Murilo Soares e vocês vão acompanhando aqui tudo na telinha. Com mais de 200 shows cancelados no Brasil, o coronavírus muda de nome e agora chama Timaya. E não fosse triste, seria engraçado. Aí uma pessoa foi lá e repostou, ou Devil Novaes também? Aí Murilo foi lá e colocou assim, uma opção melhor que Timaya mesmo. E deu risada. E o caso continua ainda. E Devil Novaes esses dias passados aí postou lá em seus stories no Instagram um vídeo falando que estava fazendo e que ia marcar alguns shows pra São Paulo novamente. Aí o Murilo foi lá e falou assim, por que você não vem pagar a despesa das casas de shows que você abandonou? O vídeo, vou deixar um pouquinho do vídeo aparecendo aqui pra vocês verem. Pois é rapaziada, foi esse vídeo aí que Murilo Soares deixou com a legenda. Por que você não vem pagar a despesa das casas de shows que você abandonou? E essa treta seguiu mais pra frente ainda. Aí deixa eu ver aqui. Continuando o vídeo ainda, Devil Novaes foi lá e deixou outro vídeo. Murilo foi lá e pegou esse vídeo e repostou lá nos seus stories falando assim, quem destrói a sua carreira é sua ignorância, seu babaca. Cantor babaca, pessoa de merda, profissional de merda. Falou tudo isso, o vídeo eu vou deixar aqui agora aparecendo pra vocês também verem. Vamos embora, viu? Estou marcando já a data aí pra vocês. Em breve estou lançando a agenda da turnê e vamos embora. É o fluxo. Pois é rapaziada, foi isso aí que Murilo Soares deixou falando sobre Devil Novaes. Continuando ainda, ele deixou outros stories. Esse ignorante do vídeo abandonou seis eventos em São Paulo e Rio de Janeiro. Casas de shows com bebidas compradas. Todos os cartazes, lambilambes, carro de som, mídias sociais, há mais de dois meses divulgando e ainda vem postar que está marcando novas datas? Isso tudo, Murilo Soares que deixou vocês acompanhando aqui tudo isso. Logo depois, Murilo Soares também deixou outros stories falando assim, Bodinho, seu futuro é o fundo do poço. Deus tarda, mas não falha. Ele errou aqui na palavra aqui, mas ele quis dizer isso. Então, gente, foi isso aí que Murilo Soares deixou lá em seu perfil oficial no Instagram. Eu procurei a assessoria do cantor Devil Novaes pra ver que ele ia se pronunciar adiante o caso. Eu não obtive retorno. Mas caso Devil Novaes esteja vindo esse vídeo e queira se pronunciar adiante o caso, o espaço do canal aqui está totalmente aberto a ele. Se ele quiser falar alguma coisa, é só mandar uma mensagem pra mim lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley. Esse que está aparecendo aqui, se ele mandar qualquer mensagem, eu vou estar atualizando vocês aqui a qualquer momento. Gente, outra coisa que eu queria pedir a vocês, devido a estar acontecendo algumas coisas, alguns conflitos aí comigo aqui no canal, quem me acompanha sabe que eu deixei uma nota lá no Instagram e também deixei aqui na comunidade do YouTube. Eu criei outro canal onde lá eu posto algumas coisas sobre funk, tudo sobre todos os estilos de música. Então caso algum de vocês queiram, é só acessar o link que está na descrição, que lá também eu posto outros conteúdos muito bons. Se você gostou desse vídeo, como de costume também, se inscreva nesse, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.